O Apensela Spitsalver é uma raça de frango doméstico da Apensalande na Suíça. O Apensela Spitsalver é a raça que a gente vai falar hoje. Assiste o vídeo até o final. Olá, um grande abraço. Temos um ebook. Oito raças diferentes para serem criadas comercialmente aqui no Brasil. Depois dá uma olhada na descrição e baixa. A raça foi registrada pela primeira vez em 1952, mas disse que foi criada em mosteiros na região alpina no início do século XV. Acredita-se que Brad Tender, uma antiga raça holandesa e duas raças francesas, La Fleche e La Croce, sejam ancestrais dela. O Apensela é originário da Suíça e ficará bem com pouca comida. Eles são ideais para a vida na montanha, pois são excelentes alpinistas, gostam de se empolerar nas árvores. Eles têm uma cauda bem aberta, penugem e emplumagem bastante dura e compacta. A marca registrada do Apensela Spitzalber é impressionante coca, o capuz estreito e inclinado para a frente, que lembra um capuz tradicional Apensela Sontis Trachon. O Apensela Spitzalber é adaptado às condições de montanha, com excelente terreno ronçanhoso e pode voar também. Gosta de passar a noite em árvores, mesmo no inverno. Como possui apenas o Watts em vez de Cristas, mesmo as geadas mais severas dificilmente pode afetá-lo. As galinhas pesam pouco mais de 1 kg e os galos mal passam de 1,5 kg. As galinhas são relativamente boas poedeiras. No primeiro ano, colocam cerca de 150 ovos de casca branca, com 55 gramas cada. Seu instinto de criação é baixo. No século passado, houve mais de 10 mudanças nas cores diferentes nessa raça. Até o momento, apenas 5 sobreviveram. As mais comuns são manchadas de preto prateado. De 8 a 9 semanas de vida, o galo pode ser reconhecido pelo topete, que são maiores do que as irmãs. Na cabeça tem uma crista tipo chifre, com duas pequenas torres arredondadas e um ponto único de crista para a frente, como as capotas dos tradicionais chapéus usados pelas senhoras na região da Apensela. Speedbiden, na verdade, significa capota pontiaguda. Os achatamentos são longos e finos e os lóbulos das orelhas são brancos e ovais. Eles têm um bico poderoso com grandes narinas profundas e uma manceta carnuda na frente do bico. Os olhos proeminentes são castanhos. Eles gostam de ter liberdade para vaguear, bem como ter coisas para escalar, como eles estão sempre em movimento e gostam de puleiros em árvores. Os Apenselas precisarão de cercas extremamente seguras e altas, pois são boas nos voadores. Que bom que você ficou até aqui. Dá uma olhada na descrição desse vídeo e acompanha os próximos vídeos. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha. Um abraço!